Nossa reportagem foi procurada pela senhora Dona Socorro, residente na zona sul de Cajazeiras, na rua Vitória Bezerra. E a gente queria entender, Dona Socorro, o que foi realmente que aconteceu nesse último final de semana? A senhora foi até a delegacia prestar queixa contra, vamos dizer assim, uma falta de entendimento com o vizinho seu. O que foi realmente que aconteceu que levou a senhora a ir até a delegacia representar contra ele? O que levou até a delegacia é porque aqui na Vitória Bezerra, dentro do tempo que nós chegamos aqui nessa rua, tem gente jogando pedra em cima das casas. Tem aqui na minha casa também. E ninguém entende. Esse rapaz, diz que é rapaz, porque o que ele fez não pode se chamar de homem, de nada, o que ele fez, eu sei não como foi que ele fez aqui não. Ele acha que é eu que estou jogando pedra na casa dele. O motivo eu também não entendo. Ele disse que me viu eu em cima do muro, que não tem capacidade dele de me ver, a trepada lá em cima do muro, jogando pedra na casa dele. Ele passou e me chamou eu. Eu fui lá na mercearia, quando eu voltei ele me chamou de Satanás. Ele é evangélico, dizendo ele que é evangélico, que é evangélico que não faz o que ele fez não. Aí quando eu ia voltando ele me chamou de Satanás. Vai Satanás. Aí eu disse ao meu marido, eu vou da parte dele. Aí meu marido disse, não, eu chamei a atenção, ele escutou. Aí eu entro. Quando eu entro, eu vou no muro. Quando eu chego no muro, eu vejo os gritos dele na porta, no portão, chamando meu marido. Eu digo, meu marido está no banheiro. Quando meu marido sai, que foi conversar com ele lá, ele já foi tomando satisfação com meu marido. Aí meu marido me chama e eu saio. Quando eu saio, ele foi dizendo que tinha sido eu, que provavelmente tinha sido eu. Aí já foi cobrindo minha casa, meu marido. Ele deu uma predada tão grande para pegar na nuca de meu marido. Não pegou porque eu gritei. Aí me deu, ele vai lhe matar. Aí meu marido se abaixa, pegou na parte do meu marido. Aí ele fechou essa predada também, meu braço. Pegou no... É para arrebentar o portão. Quando eu ia fechando o portão, ele pegou no meu braço. Sangrou o dia todo, que pegou na veia. Aí como é que uma pessoa dessa pode vir fazer, espancar e matar e ficar por isso mesmo? Foi para a delegacia. Da delegacia saiu, está escavacando os dentes aí no meio da rua e disse, se fosse preso, ele voltaria e terminar o serviço. Eu quero justiça. Sim, ele agora também quer, eu quero que puxar a ficha dele em São Paulo. Ele morou muitos anos em São Paulo. Ele conta aqui nas calçadas. Em São Paulo ele disse que fez de tudo. De tudo em São Paulo ele já fez. Já matou, aí era assaltante. Agora virou para crente. Crente, o que crente é esse? Que crente se vale de Jesus. Ele não se vale de Jesus, é de Satanás. Eu não sei que crente é esse. Aí tem muita gente aqui que diz que eu não presto. Eu nunca matei, nunca roubei. Por que que eu não presto? Desde quando existe essa falta de entendimento da senhora com o seu vizinho? Não, desde o tempo que estão jogando pedra na casa dele. Ele joga na casa dele, joga na minha. Ele acusa que é a senhora que joga na casa dele. Ele acusa a minha pessoa, que sou eu mesmo. Ele acusa. O policial isolou, não tem como. Ele me acusa que eu estou jogando pedra na casa dele. Qual é o apelo que a senhora faz nesse momento? O apelo que eu faço é que eu quero justiça. Porque ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Ah, eu quero que ele pague. Para ficar assim impune, que ele saia de escavar com os dentes. É isso que eu quero. Só isso que eu quero. Justiça. Nós conversamos agora com o senhor Emílio. Ele que é o esposo da dona Socorro. E ele também presenciou essa discussão. Não é isso, senhor Emílio? Pois é. Como foi? Ele foi o caso da pedra. Ele mostrou a pedra. Aí fui sair para o rumo de pedra, mostrar a pedra. Cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, ela tirou pedra. Eu disse, mas você não prova, pode provar. Cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, cheguei lá, mas não tem capacidade não, sabe? Aí eu digo, é porque eu sei das provas, aí saiu pulando de costas, saiu de costas. E eu digo, rapaz, deixa o besteiro, eu não fiz nada com ele. Aí ele foi, eu cheguei perto dele, assim, a ficha, que tá assim, como daqui, que pertinho, tá com a pedra. Aí pegou aqui no meu pau. Aí eu fui, entrei para dentro, aí Socorro foi, chegou e começou, ele começou a tirar a pedra aí. É somente isso mesmo. Como é para o senhor estar com quase 80 anos e ainda presenciar essas discussões? É, mas o senhor, eu não fui para o carcetinho, né? Ele foi quem procurou, porque eu nem fui atrás dele. Se eu fosse para casa dele procurar alguma coisa, tá certo, né? Mas não fui procurar nada a ele. Ele foi quem veio procurar, mostrar pedra, que tinha, se era daqui. Todo mundo tem pedra quebrada, né? Aí eu fiquei parado, né? A nossa reportagem veio até a residência da dona Socorro, conversou com ela. E procuramos também o denunciado, o senhor identificado pelo nome de Paulo, mas o mesmo não quis se pronunciar. A residência é bem próxima da casa da dona Socorro, mas ele não quis se pronunciar a reportagem da TV Diário do Sertão. Obrigado. Obrigado.